1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Paraná. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área. Nesse segundo episódio, entrevistamos o Rafael Prikladnik, que é professor da PUC no Rio Grande do Sul e diretor do Tecnopuc, um parque tecnológico que fica dentro do campus da PUC e é casa para empresas como Dell, HP, ThoughtWorks, Microsoft, dentre várias outras. Nos últimos anos, Rafael tem trabalhado em temas como crowdsourcing, startups de software e interação academia e indústria. Neste episódio, vamos conversar sobre desenvolvimento distribuído de software. Vem com a gente! Oi, Rafael! Tudo bem? Você pode se apresentar para nossos ouvintes? Oi, Adolfo! Olá a todos! É uma satisfação poder participar dessa iniciativa, desse podcast. Eu sou formado em ciência da computação pela PUC, graduação, mestrado e doutorado. E durante meu doutorado, passei um ano na Universidade de Vitória, no Canadá, na Costa Oeste, em doutorado de sanduíche. E tenho trabalhado desde sempre. Comecei lá no final da minha graduação, trabalhando com pesquisa na área de desenvolvimento distribuído de software, desenvolvimento remoto. E depois, na minha área de pesquisa, na medida em que eu fui evoluindo, passei pelo... Terminei meu doutorado. Eu acabei abrindo algumas outras frentes. Aí envolve metodologias ágeis, uma parte de startups, né? Desenvolvimento de software no contexto de startups. Mais recentemente, comecei a trabalhar com questões relacionadas à diversidade e inclusão e como é que isso impacta na área de tecnologia. Então, de forma geral, é isso. Tenho envolvimento com a área de inovação e desenvolvimento da PUC desde 2009, exatamente no ano que eu terminei o meu doutorado. E desde então, não saí mais dessa área. Em 2013, assumi a direção do Tecnopuc, papel que eu exerço até hoje, em paralelo com as minhas atividades de pesquisa e algumas atividades na indústria, treinamento, cursos, palestras, nessas minhas áreas de interesse. Legal, Rafael. Assim, dá pra ver que você começou a trabalhar com desenvolvimento distribuído de software muito antes de virar modinha, né? Lá em 2002, você acha que já tinha um artigo sobre desenvolvimento distribuído. Explica aí pra gente o que é que é desenvolvimento distribuído de software. Bom, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, é muito interessante. Esses dias eu tava fazendo uma live exatamente sobre esse tema, muito em função do envolvimento que eu tive lá atrás. Quando a gente começou a trabalhar com desenvolvimento distribuído, a gente tinha um contexto que era o início do Tecnopuc. Então, o Tecnopuc, o Parque Tecnológico, o Científico Tecnológico da PUC, ele começou formalmente em 2003, mas o projeto pra conceber o parque, ele iniciou no final da década de 90, ali em 99. E as três primeiras empresas que se instalaram no parque foram três multinacionais americanas, a Dell, a HP e a Microsoft. Não por acaso, o desafio ali foi como que essas empresas iam montar equipes no Tecnopuc e se relacionar com as equipes que estavam nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e depois outras equipes espalhadas pelo mundo. Então, a gente pegou este contexto, e meu orientador, tanto de mestrado quanto de doutorado, o professor Jorge Aldi, na época, tava liderando o projeto da concepção do Tecnopuc, junto com a reitoria da PUC. Então, a gente acabou fazendo do limão uma limonada, pegou esse desafio que as empresas tinham pra trabalhar com... tentar dar pra elas algumas respostas, do ponto de vista da pesquisa, de como é que elas poderiam se organizar pra lidar com esses desafios do desenvolvimento distribuído. Então, voltando pra tua pergunta, como é que eu definiria? Como é que a gente definia lá naquele momento? Projeto distribuído é qualquer projeto que eu tenha um trabalho em que pessoas das equipes, da equipe desse projeto, estão geograficamente distribuídas, estão localizadas, estão distantes entre si. Então, essa é a definição, talvez, mais pura, vamos dizer assim, de desenvolvimento distribuído. Desenvolvimento distribuído de software é quando isso envolve atividades de um projeto de software. E, quando a gente começou a trabalhar com esse tema, o foco, o escopo, era muito a visão global. Ou seja, era um trabalho em que o distribuído era muito voltado à distribuição global. Então, eu tinha uma equipe no Brasil, uma equipe nos Estados Unidos, uma equipe na Índia, ou parte dessa equipe, né? Na China, e como é que esses pedaços de equipes, ou essas equipes que precisavam colaborar, elas acabavam se relacionando. E aí surgiu o termo desenvolvimento global, que nada mais é que um subconjunto. É uma dimensão do desenvolvimento distribuído de software. E nesse sentido dessas empresas que foram entrando no Tecnopool, que acho que você também deve ter participado muito intensamente desse processo, você percebeu ali alguns benefícios claros? Eu acho que, no caso deles, a empresa estava vindo para cá, então elas não tinham muita outra opção, a não ser abraçar o desenvolvimento distribuído. Mas teve algum benefício, além de estender as relações com o Brasil e com a PUC, que essas empresas tiveram a usar desenvolvimento distribuído? É, o que que... Assim, quando a gente fala em... Usando o acrônimo que a gente usava na época, o famoso DDS, né? Desenvolvimento Distribuído de Software, o que que se reportava na literatura da área e o que que motivava essas empresas a migrar para esse modelo de trabalho? Para qualquer... E vamos lembrar, né? Em 2002, 18 anos atrás, não existia WhatsApp, não existia esse potencial tecnológico que a gente tem hoje. Estou dando o exemplo do WhatsApp como uma, mas tem diversas tecnologias que a gente tem hoje. Banda de internet tinha... Não dá para comparar. Mas o que... E se a gente perguntasse para essas empresas, se elas pudessem decidir optar, certamente era muito mais fácil eu ter as equipes no mesmo espaço físico. Então, por que que elas migravam para ter parte da equipe remota? Bom, primeiro, mercado global. A necessidade de operar e ter uma abrogência no mundo. A outra, custos, demanda e custos. Então, eu tinha uma equipe nos Estados Unidos, mas eu precisava ter uma equipe na Índia por uma questão de custo, ou precisava ter uma equipe no Brasil por uma questão de mercado, o acesso ao mercado local. A questão de escala, sinergia cultural. Então, uma empresa desenvolvendo um produto que vai se implantar no Brasil, parecia natural ter uma equipe no Brasil para entender da cultura, para entender de como as coisas funcionam. A literatura também apontava que, ao estar distribuído, eu teria uma quase que obrigação de ter o maior rigor e experiência na definição dos meus. Rigor no sentido de ter as coisas melhor definidas, de como é que a gente ia operar. E talvez uma outra coisa que me vem na cabeça é o time to market, o que a gente chama de o tempo para lançar alguma coisa no mercado, se aproveitando justamente de um benefício que o desenvolvimento distribuído global pudesse nos dar, que é o famoso follow the sun. Então, a diferença de fuso horário poderia nos dar um desenvolvimento quase que ininterrupto, de 24 horas por dia, assumindo uma distribuição perfeita de trabalho remoto com o fuso horário. Então, enquanto num trabalho normal, a cada 24 horas, num período normal, eu tenho 8 horas de trabalho, vamos chamar assim, produtivo, num projeto follow the sun, eu teria a cada 24 horas, 18, 20 horas de trabalho produtivo. E isso encurtava o tempo que se levaria para esse produto entrar no mercado. Então, algumas coisas que, assim, que naquela época balizavam e ainda balizam, ainda estimulam essa migração para o trabalho remoto. E é curioso você mencionar alguns desses benefícios, porque parece que esses benefícios, eles atuam como uma faca de dois bundes, né? Então, quando você está trazendo empresas para outro país, tem barreiras de cultura, tem barreiras de linguística. Essa ideia de follow the sun tem uma dificuldade, eu imagino, de coordenação, de sincronização entre as equipes. O que é que você vê aí de outras barreiras que são, talvez, intrínsecas do desenvolvimento de software distribuído? E aproveitando o gancho, a gente... Desculpa, só para complementar aqui, a gente teve uma pergunta de um internauta do Twitter, que a gente divulgou que ia fazer uma entrevista, não necessariamente com você, mas com um expert em desenvolvimento de software distribuído. E ele perguntou quais são as principais diferenças entre as dificuldades entre desenvolver software localmente, fisicamente, e desenvolver software de maneira distribuída? Bom, excelente reflexão. Essa pergunta é a que vem desde sempre, né? O que difere de fato? O que eu te diria, Gustavo, assim, também fazendo referência aos primeiros estudos que surgiram na área, mais de 20 anos atrás, que desafios a gente tem? Isso tudo que a gente falou de benefício é aquele negócio de, assim, é muito mais fácil não fazer esse movimento, porque é como tu falaste, eu tenho desafios de coordenação, de processos, de cultura, de um monte de coisa. Só que se tu não faz, e aí pensando do ponto de vista de negócio, o teu concorrente te fizer, e ele der um jeito de, de alguma forma, passar por essas dificuldades, você vai ser obrigado a fazer e encontrar uma forma de lidar com isso, por uma questão de sobrevivência no mercado. Então, o que dispersa? Quais são os desafios que eu tenho? A comunicação. Eu tenho que ter muita disciplina e muita maturidade, muita autonomia, um alinhamento muito eficiente de comunicação, falta de coordenação, a sensação de perda do espírito de equipe, e a gente, talvez, durante essa pandemia, a gente possa perceber o quanto é importante isso. É muito fácil, para aqueles que podem, que têm tecnologia, dizer, tecnicamente eu posso trabalhar remoto, eu não tenho nenhuma dificuldade, mas como é que eu mantenho o espírito de equipe? Como é que eu mantenho uma integração de equipe quando eu estou distribuído? Esse é um baita desafio. Diferenças culturais, a própria dispersão geográfica. Então, eu te diria, tentando responder a essa pergunta, que talvez os processos em si, eles não sofram uma modificação significativa na forma técnica de fazer aquele processo. Engenharia de requisitos? A gente vai fazer a engenharia de requisitos estando distribuído ou estando presencial. Agora, o esforço de coordenação, a gestão desse processo como um todo, a preocupação em relação às pessoas, é o que é diferente. E são coisas que a gente não pode deixar de lado ou achar que, como que não passe de mágica, isso vai, enfim, vá se ajustar, vá se acomodar. Eu acho que as principais dificuldades, na minha visão, estariam voltadas principalmente a barreiras culturais, padrões, definições de padrões de trabalho, tudo o que envolve aspectos técnicos, desculpa, não técnicos, aspectos sociais e adaptações de processos. Acho que entender os processos e adaptar alguns deles. E as soluções para resolver isso, já avançando um pouquinho, é muito treinamento, muita capacitação, tem um aspecto, de novo, entrando na questão pessoal, tem um aspecto não técnico que a gente precisa demandar, precisa valorizar. Como é que eu defino, como é que eu desenvolvo confiança com equipes remotas, como é que eu perco essa necessidade de eventualmente ter um controle frequente sobre o que cada um está fazendo. É um desenvolvimento baseado em confiança. Então, na prática, o que difere mesmo é o quanto essas pessoas se adaptam culturalmente a um processo remoto e não necessariamente ao ajuste das práticas técnicas, que vão existir, mas na minha visão, na minha opinião, não é o mais desafiador. A parte técnica não tem uma incidência, talvez de mudança tão grande quanto a necessidade de mudança cultural e de adaptação a um padrão diferente de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Bom, Adolfo, essa pergunta não tem uma resposta única. Eu diria que depende muito da empresa, do negócio em que ela atua, da equipe que ela tem. Se eu tenho uma equipe que não tem experiência nenhuma com trabalho remoto distribuído, acho que a primeira coisa é construir uma cultura que favoreça isso, desenvolver ou ter uma capacidade de infraestrutura para apoiar o trabalho remoto. De nada adianta a gente dizer uma coisa e a gente fazer o trabalho remoto, como a gente está nesse contexto de pandemia, não é uma decisão se eu quero fazer, eu tenho que fazer, então é forçado e muitas empresas correram atrás de se preparar para isso. Então, para eu trabalhar remoto, eu primeiro tenho que saber, eu estou preparado do ponto de vista de estrutura? Segundo, a minha equipe, de alguma forma, tem experiência com isso? Não tem. Se não tem, como é que eu capacito? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para que eu desenvolva um plano de transição para o trabalho remoto? E a gente pode citar diversos exemplos nesse, de novo, usando esse período de três meses de isolamento social que a gente viveu e está vivendo ainda em muitos cantos do mundo. Eu não posso assumir produtividade igual ao que eu tinha antes e eu também não posso assumir que em uma semana vai estar todo mundo preparado. Então, incluindo esse modelo de transição um tempo para que eu demonstre as minhas angústias, as minhas preocupações do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de interação com as outras pessoas, do ponto de vista técnico, eu tenho lá um processo de tomada, de licitação de requisitos com o cliente que eu fazia presencial e colocava num quadro e fazia... Como é que eu vou fazer isso remoto? Como é que a minha empresa vai adaptar esse processo? Que plataforma tecnológica eu vou usar para fazer isso remoto? E que experiência eu vou oferecer para o meu cliente? Então, o segredo para mim é, de forma geral, entender o contexto de cada um, saber o quanto eu estou preparado tecnicamente do ponto de vista de preparação de pessoas, como é que eu adapto e planejar um plano de transição que não espere produtividade plena nas primeiras X semanas desse processo de transição. Você pode dar exemplos de empresas que usam desenvolvimento distribuído de software e que sejam casos de sucesso? Eu te diria, na verdade, eu acho que a gente poderia pensar quem não faz hoje, né? Quem não adota. Eu me lembro de, em 2009, existe uma conferência acadêmica, até hoje, a primeira edição, ela surgiu em 2006, que é a Conferência Internacional de Global Software Engineering, de Desenvolvimento Global de Software. Por acaso, ou para a nossa satisfação, a primeira edição foi no Brasil, em Florianópolis, em 2006. Essa conferência, em 2009, foi na Irlanda, foi em Limerick, e eu me lembro de estar lá participando, em um dos keynotes, então, 2009, 11 anos atrás, exatamente no ano que eu encerrei meu doutorado, e eu me lembro que no keynote, a provocação da pessoa que estava palestrando foi mais ou menos assim. Desenvolvimento distribuído, desenvolvimento global, ele é relevante, e faz sentido a gente pensar nele como um processo separado, enquanto isso não virar mainstream, enquanto isso não fizer parte do nosso dia a dia. Mas, dada a evolução tecnológica, dada a configuração do mundo, o fato de que, cada vez mais, eu vou poder interagir com quem quero que seja, independente do lugar em que eu esteja, vai chegar um tempo em que a gente não vai mais dizer que é distribuído ou é presencial. É simplesmente o jeito de fazer as coisas. E eu acho que a gente, agora a gente está nesse momento por uma questão, por uma situação forçada, mas muito do que a gente está vivendo hoje vai permanecer. Então, eu diria, eu tenho vários casos que eu posso citar aqui do Tecnopuk, essas três primeiras empresas que surgiram, Dell HP, que se instalaram aqui, Dell HP e Microsoft, elas conseguiram desenvolver processos bastante interessantes de adaptação ao modelo remoto, e isso ainda em 2003, 2004, 2005. Mas eu te diria que hoje o processo de trabalho remoto, ele é uma constante, é quase que obrigação para o contexto de mundo em que a gente vive hoje. E não necessariamente global. Eu tenho uma empresa que tem um mercado que nasceu em Porto Alegre, mas quer expandir para um mercado no Nordeste ou no Sudeste, vai colocar uma operação lá, vai colocar um escritório lá, e aí eu já configuro um trabalho remoto. Querendo ou não, eu tenho, o fato de ter essa interação, eu já tenho trabalho remoto. Então, eu te diria assim, boa parte das empresas hoje está no trabalho exército, ou pratica o trabalho distribuído. As muito... Na área de tecnologia, essas empresas que começaram lá atrás têm vários exemplos de sucesso. A IBM, a IBM inclusive escreveu um livro. Tem profissionais da IBM que escreveram um livro especificamente de Scrum distribuído. Eu não me lembro agora o nome, acho que é Handbook of Distributed Scrum, alguma coisa assim, baseado em práticas de trabalho remoto usando práticas ágeis na IBM. Se eu não estou enganado, esse livro foi publicado em 2010. Então, vejam, 10 anos atrás. Então, são alguns exemplos aí que a gente pode compartilhar para os ouvintes. Rafael, me parece que agora a gente está num momento muito misto, né, de práticas distribuídas e com características locais e vice-versa. Tem alguma característica, algum particular tipo diferente de desenvolvimento distribuído? Ah, por exemplo, se eu tiver uma empresa aqui em Belém e essa empresa está desenvolvendo dois softwares e um time está em Curitiba e outro time está aqui em Belém. Só que esses dois softwares não se comunicam, essas equipes não se comunicam, essas equipes estão trabalhando em atividades completamente de juntas. A gente pode caracterizar isso como desenvolvimento de software distribuído? Neste caso, como é que eu enxergo? Para mim, eu só tenho a caracterização de trabalho remoto quando equipes ou profissionais trabalham junto de forma remota dentro de um mesmo projeto ou uma mesma atividade ou coisas que eles precisam interagir. Precisa de interação, precisa de colaboração. Então, se eu tenho uma empresa que tem unidades pelo mundo inteiro, mas essas unidades não conversam, é simplesmente uma distribuição da presença do seu negócio. E isso eu tenho desde sempre. Desde que o mundo é mundo, essas coisas existem. Agora, o trabalho distribuído na minha visão tem que ter e pegando também uma cola na literatura, desde que essa área, especificamente na área de tecnologia, passou a existir ali no início dos anos 2000, eu tenho que ter a dimensão da colaboração presente. Então, uma equipe distribuída, uma equipe onde os integrantes colaboram para desenvolver algo em conjunto, porque senão não faz sentido. Aí eu não tenho trabalho remoto, eu tenho equipes independentes trabalhando em coisas independentes que talvez vão se conversar lá na frente, mas essas pessoas não têm interação interna. E aí não caracteriza o trabalho distribuído. Então, a interação é um contexto muito importante para a gente decidir se é distribuído ou não. Mas se a interação não for muito frequente, por exemplo, a gente está com um time de desenvolvimento aqui em Belém, e a gente tem um time de infraestrutura lá em Curitiba. A função do time de infraestrutura é colocar a aplicação aonde quer que seja para colocar em produção. Então, é basicamente, ok, terminamos, os testes estão passando, está tudo verde, podemos subir. Time de infra, por favor, faça essa atividade. Então, assim, é uma interação, é uma interação sem dúvida, mas é uma interação muito simplista, né? Acho que não exige muitas dependências, muitas demandas entre os times. A gente pode considerar isso também como desenvolvimento distribuído ou não? Na minha opinião, eu acho que tu vai considerar, como é que eu chamaria isso? É um projeto onde o desenvolvimento de software, ele é feito por uma equipe cujos integrantes estão fisicamente juntos, mas o processo de instalação ou de homologação, como a gente queira chamar, ele é distribuído. Então, eu diria que é um processo de desenvolvimento de software em que a elicitação de requisitos, execução, teste, tudo isso é presencial. Quando a gente ir para a parte e a parte de homologação, pelas razões que forem, a equipe de infra está em outro local, eu tenho que fazer homologação distribuída. Então, o processo de homologação, de implantação, do nome que a gente quiser dar, somente este processo se caracterizaria por um processo distribuído. Rafael, e dentre as principais práticas ou princípios do desenvolvimento distribuído de software, dá para identificar algumas que você acha que são mais importantes ou outras que são menos importantes? Eu diria o seguinte, quando eu fiz o meu mestrado, doutorado, meu mestrado, eu fiz um estudo, dois estudos de caso para identificar dificuldades e soluções. E o que eu fiz na época foi separar isso no que eu chamei de dificuldades e soluções do ponto de vista técnico, dificuldades e soluções do ponto de vista não técnico. A gente não tem uma quantidade ou um número único, é muito difícil te dizer quais são os padrões, mas para mim, o que eu vejo que é o mais difícil é a questão cultural. Porque, tecnicamente, a gente pode se reunir aqui, nós temos formação na área, nós conhecemos os processos minimamente, a gente já desenvolveu projetos de sucesso estando presencial fisicamente presente, fisicamente ocupando o mesmo espaço. Então, tecnicamente, a gente consegue fazer um projeto. Quando a gente está remoto, naturalmente, a gente vai ter que lidar com que tipo de adaptações eu tenho que fazer no processo. Mas, para fazer isso tecnicamente, eu vou ter que ter uma interação bem sucedida, eu vou ter que desenvolver mecanismos de gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão de coordenação efetivos. Então, na minha visão, um projeto bem sucedido, distribuído, ele parte do princípio que eu vou ter uma coordenação, uma comunicação e, principalmente, uma cultura, uma transformação cultural bem sucedida. E aí vem aquela questão, tecnicamente, eu consigo fazer. Do ponto de vista de equipe, eu devo fazer, eu posso fazer, eu quero fazer, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a questão principal que eu vejo, que eu observo em colegas até que trabalham em empresas que desenvolvem de alguma forma distribuída, tem algumas empresas que são bem controladoras, né? Elas querem ter o controle da sua tela o tempo todo e outras não, outras só querem os resultados. Isso, eu acho que casa com o que você falou, porque é mais uma questão cultural do que propriamente tecnológica. E aí, Adolfo, eu acho que assim, aí a gente tem que também fazer um paralelo com o mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo cada vez mais colaborativo, cada vez mais flexível, cada vez menos os comandos do controle e cada vez mais autonomia e eu chamo, eu digo aqui para as minhas equipes, o empoderamento, autonomia com responsabilidade. Para trabalhar nos dias de hoje, não adianta eu ter controle. O controle, talvez, lá na frente, gere uma insatisfação. A curva, ninguém gosta de ter um excesso de controle. Tu tem que dar espaço. Existe uma frase muito famosa de um executivo, se eu não me engano, era da 3M, que ele dizia assim, contratem pessoas boas e deixem-as em paz. Porque ou a gente tem maturidade e disciplina para entender que as pessoas são confiáveis, eu parto do princípio que eu confio em todo mundo até que me provem o contrário, ou não. O controle nada mais é do que eu desconfio de todo mundo até que me provem o contrário. Então, eu acho que o mundo, ele mudou e mudou já há alguns anos. Essa revolução digital na era do conhecimento que a gente vive pressupõe uma maior flexibilidade para lidar com as equipes, com as pessoas. Então, quando eu ouço a questão do comando-controle, pessoas que gostam de controlar, isso é passado total. Então, a gente está no presente pensando que a gente deveria estar no futuro, mas agindo como passado. Exatamente. E qual é a sua relação atual com o desenvolvimento distribuído de software em termos de ensino, pesquisa e extensão? Ainda é um tópico recorrente na sua agenda de pesquisa? Ele é menor, ou seja, ao longo dos anos, desde 2002, quando eu publiquei o primeiro artigo sobre esse tema até hoje. Acho que o meu último aluno de doutorado que trabalhou 100% sobre esse tema foi o Bernardo, que trabalhou sobre per-programming distribuído. Se eu não me engano, as últimas publicações foram de uns... dele foram de uns 5 anos atrás. Teve um livro no meio do caminho em 2007, 2008, que a gente publicou sobre desenvolvimento distribuído. Hoje eu trabalho... Eu continuo trabalhando com desenvolvimento distribuído, mas muito mais como contexto, naquela visão que eu te comentei antes. Desenvolvimento distribuído faz parte do nosso dia a dia. Então não justifica necessariamente ter uma área foco específica dedicada a desenvolvimento distribuído justamente porque hoje é a forma como a gente trabalha e colabora. Hoje eu colaboro em pegar o exemplo, trabalhar, colaborar em pesquisa na acadêmica. Boa parte, se não quase todos os meus parceiros de pesquisa ou estão em outras universidades pelo Brasil ou pelo mundo e isso é pesquisa distribuída, se a gente for fazendo paralelo. Então eu não fico pensando, poxa, eu estou fazendo pesquisa distribuída ou presencial. não, eu estou fazendo pesquisa porque o mundo ele é mais, de novo, mais horizontal, mais flat e a questão da distância ela é aliviada por todo o aparato tecnológico que a gente tem. E as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais uma cultura e uma adaptação a esse movimento. Então a minha pesquisa hoje está cada vez mais voltada para outros temas, mas usando o distribuído como parte do nosso dia a dia, como contexto. esse artigo que você publicou com o Bernardo, ele foi um artigo na Information Software Technology sobre programação em par distribuída? Sim, acho que é, esse foi um deles, que a gente, como resultado da tese do Bernardo, de práticas de programação em par quando as equipes estão remotas. Então, conta para a gente o que é que vocês descobriram? Faz algum sentido praticar programação em par de forma distribuída? Quais são os desafios? Qual foi a metodologia que vocês utilizaram? É, na verdade, o Bernardo, na época, ele fez um trabalho qualitativo, ele acompanhou algumas equipes, fez algumas entrevistas e, de novo, acho que a gente tem que colocar isso em contexto. O trabalho dele era numa época em que a gente não tinha o trabalho distribuído como uma prática padrão, hoje a gente tem, cada vez mais, como eu te diria a resposta ou o exemplo dessa pesquisa é mais na linha assim, hoje a gente dá aula de forma remota muito mais do que a gente dava no passado. Então, adotar práticas ágeis, estando remoto ou não, é cada vez mais transparente, justamente pelo uso que a gente tem de tecnologia. Então, hoje eu consigo tranquilamente fazer programação em par usando tecnologias de videoconferência, ambientes de desenvolvimento, emular um ambiente quase que presencial, mas remoto. E naquela época, o que ele estava, o que ele queria identificar era justamente que barreiras existiam, quais eram os desafios. Um dos desafios naturais era a tecnologia, era o ambiente, era... Quando eu trabalhava programação em par global, como é que eu fazia para fazer reuniões com todas as pessoas presentes, né? A programação em par teve os pares, os pares distribuídos, mas os pares distribuídos em zonas de fuso horário em que eu pudesse fazer o pareamento síncrono, certamente, o que a gente descobriu é que o pareamento só faria sentido se fosse síncrono, então o desafio do fuso horário tinha que ser bem administrado. Mas hoje vale o que eu já comentei, acho que muito do que a gente tem hoje, eu diria, eu não... Eu faço programação em par. Se eu estou distribuído ou não, é uma mera condição de contexto, mas a gente consegue desenvolver, e de cultura, né? Ou seja, as pessoas têm que estar preparadas para isso e ter o cuidado, e aí vale muito do que a nossa literatura científica da área especificamente de programação em par descobriu. Independente de estar remoto ou distribuído, a gente tem que saber extrair o benefício da programação em par. De nada adianta colocar uma pessoa inexperiente pariando com uma pessoa inexperiente, ou uma pessoa experiente pariando com uma pessoa inexperiente. Para o primeiro, talvez eu demore mais, para o segundo, talvez não faça sentido ter as duas inexperientes, eu vou ter maior benefício, independente de estar distribuído ou não, quando eu ter uma pessoa remota, desculpa, uma pessoa experiente trabalhando com a inexperiente, e eu vou ter condições de fazer com que essa pessoa inexperiente desenvolva de forma mais efetiva competências e se torne um melhor profissional num espaço de tempo menor. E o distribuído me permite não ter fronteira, não ter limite. Ah, eu preciso parear, mas a pessoa que entende disso está lá na, sei lá, pegar o exemplo do Gustavo, eu estou em Porto Alegre e ele está em Belém, tá bom, o que me impede de parear com ele? Nada, hoje em dia, nada. Eu não preciso fazer o Gustavo vir até Porto Alegre para fazer pareamento comigo, vou fazer pareamento remoto. Eu consigo ganhar em eficiência, em desenvolvimento dessas pessoas de uma forma muito mais efetiva. Eu acho excelente esse tópico de perprogramming, porque eu mesmo estava envolvido em uma sessão de perprogramming, na verdade não era programação em par, era programação em trio, com outros colegas que fizeram uma atividade de pesquisa, e a gente fez justamente dessa forma, partilhando tela, usando zoom, e foi bem legal, foi bem divertido, a gente fez algumas sessões dessa forma. nosso primeiro episódio, Rafael, a gente falou com o Fabio Kohn, o Fabio Kohn que é um entusiasta, advogado de métodos ágeis já há bastante anos, acho que umas duas décadas falando de métodos ágeis, e em alguns momentos ele frisou que Scrum era um desses métodos ágeis que era muito fácil de você seguir não sendo ágil, então tinha alguns buraquinhos ali que se você não seguisse de forma apropriada você podia fazer um Scrum não ágil, nesse sentido, você tem acompanhado algumas empresas que têm adotado métodos ágeis em ambientes distribuídos, mas que estão com muita dificuldade em seguir métodos ágeis, ok, nós queremos continuar usando métodos ágeis, nós movemos o modelo distribuído, mas está muito difícil, por exemplo, essas práticas não fazem mais sentido nesse contexto, stand-up meeting, como é que eu vou fazer stand-up meeting num contexto distribuído de times que têm essa rotina de follow the sun, então como é que está sendo a sua percepção sobre essas práticas ágeis num contexto distribuído? Eu, bom, primeiro eu gosto muito da visão do Fábio, conheço, já interagi, já conversamos bastante sobre isso também, acho muito legal, e o Fábio é um pioneiro na área de métodos ágeis, na nossa área de pesquisa, eu te diria assim, quando começou a surgir, primeiro, fazendo um breve paralelo, então, desenvolvimento distribuído, lá em 2002, a gente começou a entender tecnologia, adaptação de processo, a questão das pessoas, foi bem na época que surgiu o Manifesto Ágil, em 2001, só que aí demorou para a gente começar de fato a adotar, e isso vir massivamente na adoção pelas empresas, assim como desenvolvimento distribuído, métodos ágeis tem uma dimensão cultural muito importante, a gente tem naquela visão de, tu não diz eu adoto métodos ágeis, mas é, a agilidade não é uma questão de fazer, é uma questão de ser, então é a filosofia ágil de entender ciclos curtos, de agregação, de entrega de valor para o cliente, com feedback constante, com interação com a equipe, com autonomia, com flexibilidade, uma série de outras, de outras práticas, e quando surgiu toda essa discussão de métodos ágeis e as primeiras abordagens em torno do tema sugeriram o que? Métodos ágeis ajudam projetos distribuídos, e por que que isso surgiu? Então, nas primeiras vezes que isso apareceu, apareceu exatamente como tu falaste, Gustavo, puxa, métodos ágeis, agora eu estou com a equipe distribuída, não vai dar para fazer nada, porque eu estou distribuído, porque eu não posso fazer reunião diária, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, mas aí, parando para pensar um pouquinho, praticando, entendendo, refletindo, interpretando, a filosofia ágil, que está no manifesto e as práticas, começou a se entender o seguinte, peraí, tudo que está no manifesto ágil, de certa forma, vai ajudar a equipe distribuída, por que? Pegando o Scrum, reunião diária, no momento que eu tenho a disciplina de mesmo distribuído fazer reunião diária, eu estou ajudando a integração das equipes que estão remotas, então é a maturidade e a disciplina de fazer com que eu converse 15 minutos por dia, mesmo que seja difícil, ah, mas eu estou em fuso horário que não dá, pegando lá o livro de práticas da IBM, como é que a IBM fez falar naquele livro deles? Eu tenho duas equipes, eu tenho uma equipe em cada ponta do mundo e eu tenho uma equipe no meio, então eu divido, eu faço uma reunião diária dessa equipe do meio com uma ponta e uma equipe do meio com a equipe da outra ponta, a costa, o leste e o oeste do mundo e uma no meio, e esta equipe, digamos assim, que está literalmente no meio, ela ajuda a integrar tudo. se eu tiver duas equipes que não tem nenhuma janela de interação síncrona, aí uma das recomendações que surgiu na época é tente evitar isso, porque se a agilidade pressupõe integração, pressupõe uma conversa constante, também não adianta você organizar uma equipe em que toda a interação só pode acontecer de forma assíncrona. Então a agilidade ajudou os estudos que surgiram e eu compartilho dessa visão, os estudos que a gente fez, alguns também mostraram isso, que as práticas ágeis ajudaram a vencer alguns desafios ou a minimizar alguns dos desafios que a gente tem em processo distribuído. Rafael, tem um outro trabalho que você discute a perspectiva da indústria no contexto de engenharia de software global. O que a indústria tem feito nesse sentido? Existem empresas relutantes em adotar desenvolvimento distribuído de software? Alguns anos atrás teve o caso do Yahoo que pediu para os desenvolvedores de software que trabalhavam remotamente para voltarem para dentro da empresa? Existem outros casos de empresas que fazem isso que renuntam em adotar desenvolvimento distribuído global de software? Acho que pode ter, claro, se não funcionar. É como eu disse no início, desenvolvimento distribuído é cada vez mais uma realidade, mas para algumas coisas não funciona. E não funciona porque você não tem uma infraestrutura preparada ou porque você não tem uma equipe preparada, capacitada. Então, se você tentou e não deu certo, e tiver que... tu tem operações no Brasil e no Japão ou no Brasil e na Europa e em algum país da Europa e tentou trabalhar com equipes distribuídas que colaboram e não deu certo, não tem nenhum problema em voltar. Na verdade, o quanto antes a gente descobrir que não dá certo e mudar a forma de trabalho, melhor, entendendo o porquê. É muito importante a gente entender por que esses desafios eles acontecem. A gente falou tangencialmente sobre a pandemia, né? Estamos todos em casa, estamos fazendo um podcast distribuído aqui e, assim como nós, muitos outros trabalhadores, não necessariamente da área de resumo de software, tiveram que ir para suas casas se reinventar. E aí, vieram à tona muitos termos que a gente acaba se confundindo, né? Tem essa história de teletrabalho, tem trabalho à distância, tem home office, você também já falou do global software engineering. Eles têm alguma diferença desse termo de desenvolvimento distribuído de software? Obviamente, para as equipes que desenvolvem software, dá para traçar uma linha, né? Entre esses termos e diferenciar ou não? Eles compartilham a mesma ideia. Eu não me preocupo tanto, assim, eu acho importante essa tua, a questão do contexto, né? E do conceito. Lembro do meu mestrado que eu tinha a minha preocupação de definir, até esse podcast me propiciou revisitar, né? Tanto a minha dissertação de mestrado como minha tese de doutorado, que foi bem legal. E eu me lembro, a minha preocupação na minha dissertação de mestrado, que eu terminei em 2003, eu tinha um capítulo que chamei de níveis de dispersão em desenvolvimento distribuído de software. E a minha preocupação era assim, entre eu tinha a equipe do projeto, o cliente e o usuário, assumindo que eu podia ter um cenário em que o cliente não é o usuário, né? Uma coisa é o cliente, outra coisa é o usuário e em alguns casos eles são os mesmos. E aí eu me preocupei em definir quatro tipos de distância. Eu chamava de distância a mesma localização, distância nacional, distância continental e distância global. E representar esses níveis de dispersão, dizendo que, dependendo do nível de dispersão, eu vou ter alguns desafios mais importantes, outros desafios menos importantes. Então, eu acho importante refletir sobre as nomenclaturas, mas no final das contas, o que vai variar? Vai variar um ou outro desafio de coordenação, de comunicação, de alinhamento entre as equipes. Então, a gente ouve muito falar de trabalho remoto nesse momento de pandemia. Pra mim, é de novo, voltando ao que a gente já falou, trabalho remoto, a minha equipe está remota, legal. Eu vou ter um trabalho distribuído remoto se houver interação entre as equipes. Então, eu tenho lá pegando uma, sei lá, pensando no organograma de uma empresa, tá todo mundo remoto. nem todo mundo vai estar trabalhando efetivamente de forma distribuída, colaborativa entre si, pelas razões que a gente já falou. Tem equipes ou tem integrantes das equipes que não vão, não tem uma interação efetiva ou uma interação necessária. Então, eu estou remoto, mas nem sempre vou estar trabalhando, colaborando ou de forma distribuída ou de forma que o meu trabalho é dependente ou empate no trabalho do outro. Quando impacta, vem boa parte dos desafios que a gente já falou. Se não impacta, o que eu vou ter? Eu vou ter uma necessidade de manter essa interação remota, mas não de todos com todos. Eu vou ter que ver no desenho da minha organização quais são os níveis de interação que eu vou ter, os papéis que eu vou ter que interagir com quais papéis. Mas eu não, e acho que esse é um ponto importante de reflexão que vem com essa tua pergunta que é, eu estou remoto, mas não necessariamente todo mundo interagindo com todo mundo. Eu estou projetando para a nuvem, com trabalho virtual, a estrutura que eu tinha antes. Talvez o que eu tenha que fazer, eu vou dar um exemplo aqui do Tecnopuk. A gente tinha uma reunião, nós temos uma equipe de conjunto de pessoas e a gente tinha uma vez por mês uma reunião de toda a equipe, reunião geral de equipe. O que a gente fez quando a gente foi para o trabalho virtual? A gente fez com que essa reunião mensal se tornasse uma reunião semanal. Então eu mantive todas as reuniões que a gente tem, reuniões de equipe, reuniões pontuais de determinados assuntos, mas aquela reunião com toda a equipe do Tecnopuk que era mensal, a gente passou a fazer semanal. Por quê? Pela necessidade de, enfim, de saber como todo mundo está, de ver o que cada um está fazendo, de dar uma maior visibilidade, uma integração entre todo mundo porque nós perdemos o contato visual. Então foi muito, ou tem sido muito importante que uma vez por semana todo mundo se enxergue, porque a gente não se enxerga mais presencialmente. Mas não necessariamente eu tenho o trabalho distribuído, colaborativo de todo mundo com todo mundo. E, Rafael, ainda nesse contexto de pandemia, a gente está vendo já alguns países que estão eventualmente retomando para os trabalhos. Aqui no Brasil também já tem algumas empresas que estão retomando. E aí você mencionou que quando a gente move para esse modelo distribuído de uma forma meio abrupta, a gente tem essa produtividade que não necessariamente vai ser a mesma quando a gente está no nosso ambiente local. E aí a gente vai eventualmente voltar para o nosso ambiente local. Não sei quando, não sei de que forma. Então dá para fazer um exercício de futurismo. De que forma a gente pode ir retomando, imaginando que, não sei, mais para o fim do ano, ano que vem, já tem alguma perspectiva do Tecnopur, que se vocês querem de fato retomar, de que forma vocês vão retomar. Então vem primeiro o time de infra que fica mais próximo dos equipamentos e depois vem um outro time, Reveza. Tem algum guia, alguma ideia para equipes de desenvolvimento que estão já se preparando, chefes estão cobrando, clientes estão cobrando que eles voltem. Tem alguma sugestão nesse sentido? Eu, assim, o que a gente tem visto? Várias reflexões, vários estudos, tem várias notícias, tirando um pouco o lado científico, a gente tem visto várias notícias na literatura, não literatura, mas nas reportagens da imprensa profissional sobre isso. O que a gente tem visto? Não tanto a questão do processo, do que vem primeiro, do como volta, mas muito numa questão de políticas. Então, o que eu tenho visto nas discussões é muito mais a questão de definir políticas e padrões para o remoto, mas não tanto a preocupação do que volta primeiro e o que não volta. Por quê? Porque, de novo, depende muito do contexto, de como eu estou, de como cada um está organizado, do meu processo de desenvolvimento, o que tem na minha empresa, como é que as equipes estão organizadas. Tem empresas que não tinham nenhum por cento de trabalho remoto, então estão lá definindo na sua política 30% de trabalho remoto. E vão ver dentro do processo, dentro das equipes, quais são as equipes que estão mais propensas a poder se manter remoto em formato de rodízio, num rodízio, sei lá, mensal, bimestral, semestral. Outras discussões que eu tenho visto é a reconfiguração do espaço físico, ou seja, as empresas não vão necessariamente reduzir o espaço, talvez não vá, eu acho que isso não vai acontecer, por quê? Se eu tenho uma sala de 80 metros que tem, sei lá, cinco, dez pessoas, enquanto durar a pandemia essa sala de 100 metros, não vai ter mais cinco, oito, dez pessoas, vai ter que ter menos gente pela questão do isolamento, e quando puder ter mais gente, talvez o que eu faça é um espaço físico em que eu tenha uma dinâmica diferente de interação, seja um espaço não para eu sentar e ficar trabalhando o dia inteiro, mas um espaço muito mais de interação em que favoreça a interação presencial quando ela acontecer. Então, não tem tanto uma definição do que vem primeiro, porque eu acho que isso é muito difícil ter um padrão para isso, porque tem muitas variáveis envolvidas e cada contexto é um contexto, mas eu acho que está muito na linha de definir políticas de como é que a empresa para determinado, tem áreas, tem indústrias que não vão ter como trabalhar de forma remota, nem que queiram, mas, sei lá, aulas, né, todos nós aqui, de alguma forma, a gente dá aulas, seja em nível de graduação ou pós-graduação. A gente já tinha, eu pelo menos tinha, que a experiência de parte do currículo ser remoto. Talvez eu não vá migrar para ser 100% remoto, mas eu não vá mais voltar para o percentual que eu tinha de ser só 20% ou 30%. Eu vou colocar o remoto como parte do meu desenho da atividade curricular daquilo que eu fazia. Então, eu vejo que a reflexão está muito mais no estágio de políticas e talvez depois evolua para áreas e depois evolua para processos. E, nesse sentido, Rafael, vamos supor que a gente está, tem ouvintes que são programadores, gerentes, e eles ainda estão com alguma dificuldade, mas, depois de tudo que você falou, eles já se convenceram. Não, vamos dar uma chance ao desenvolvimento distribuído mesmo depois da pandemia. Existe algum guia de boas práticas, um manual de passo a passo? Bom, quando me perguntam sobre boas práticas, eu sempre digo assim, boas práticas não são melhores práticas, porque não existe uma melhor prática geral. Então, a boa prática, ela é uma boa prática que foi identificada a partir de um estudo de um determinado contexto e, como a gente está aqui na linguagem científica, tem um monte de ameaças à validade, tem ameaças à generalização, um monte de coisa envolvida. Então, é uma boa prática recomendada a partir daquele estudo, daquela amostra, daquilo que a gente entendeu. Eu sugiro buscar livros, blogs, experiências, casos reais, mas não usar isso como a regra única a ser adotada. Por quê? E a gente tem aprendido isso com métodos ágeis. Não adianta pegar a boa prática. Vou dar o exemplo do famoso da squadificação das empresas de tecnologia. Todo mundo agora diz, ontem eu estava lendo um artigo, uma matéria de uma revista que dizia assim, agilidade se tornou a prática padrão. As empresas estão se organizando em squads de forma flexível com um monte de post-it na parede. Assim, isso é tudo menos métodos ágeis. Squadificação, se tu não entender por que tu está organizando, se está se organizando em squads, tu vai pegar a tua estrutura, hierárquica ou não, mas a estrutura, o organograma da tua empresa e vai dizer que a tua área de RH é um squad, a tua área de administrativo financeiro é um squad. Suprimentos é um squad. Tu não entendeu nada do que é squad. Squad é o modelo que o Spotify usou bem sucedido e que alguém pegou e disse, puxa, esse negócio funciona, vamos dizer que agora todo mundo pode usar. Então, tem muita gente dizendo por aí que adota a squad sem saber de onde surgiu, sem saber para que serve, tão pouco sabendo que é o modelo da cultura do Spotify. Para mim, vale o mesmo para desenvolvimento distribuído. Então, tem o livro da IBM. Bom, tem esse livro que a gente publicou em 2007, falando de 13 anos atrás, tem um monte de artigos surgindo, artigos acadêmicos, tem várias edições especiais de journals, de periódicos científicos que surgiram ao longo dos anos. Eu me lembro um de 2006, se eu não me engano um de 2010, de várias revistas, I3D Software, Empirical Software Engineering Journal, o periódico da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação. Tem um livro que foi publicado pela Springer sobre práticas de trabalho em equipes distribuídas com métodos ágeis. Então, eu acho que o que a gente não tem é falta de conteúdo, falta de guias, vamos dizer assim, de boas práticas. O que eu recomendo fortemente? Que a gente não adote isso como regra 1. A boa prática que funcionou para aqueles estudos que existem, não necessariamente vai funcionar para o teu contexto, porque tu está numa cultura diferente, num país diferente, num negócio diferente, numa dinâmica diferente. a gente tem que ter a capacidade de ler, entender, interpretar e ver como é que eu aplico isso na minha realidade considerando a minha realidade e a minha cultura. Essa, para mim, seria a recomendação quando eu ouço esse termo, boas práticas ou melhores práticas. Muito legal, Rafael. Depois de a gente encerrar aqui, a gente vai disponibilizar essas suas leituras, esses livros aí no podcast para que os ouvintes possam ir atrás e se familiarizar um pouco mais. Movendo um pouco o assunto, acho que você mencionou que, desde o meio de software distribuído, não é mais tão frecente na sua agenda, parece que a sua agenda mudou para uma área mais de startups. pesquisa de engenharia de software em startup. E explica aí, Rafael, como é que a engenharia de software pode ajudar as startups? Qual é o foco de vocês nesse tipo de trabalho? Bom, ótimo ponto. Continuando essa peregrinação aí pelos tópicos de pesquisa e veja que o interessante dessa reflexão, essa conversa com vocês permite eu fazer um breve histórico de tudo isso que a gente está falando, seja desenvolvimento distribuído, métodos ágeis, startups, vem de uma observação da prática. Então, isso vem de um contexto, de uma oportunidade de observar um ecossistema de inovação ou um conjunto de empresas que estão no ecossistema de inovação que é o Tecnopuc aqui dentro da PUC. Então, tanto o desenvolvimento distribuído nasceu por uma demanda que vinha daquelas três primeiras empresas, a própria adoção de métodos ágeis surgiu também num contexto muito parecido com o adicional de que o grupo de usuários da comunidade de prática de métodos ágeis do Rio Grande do Sul surgiu em 2004, então é uma das comunidades de práticas mais tradicionais e mais antigas acho, do país. E o tópico de startup ele veio também muito dentro desse contexto. Eu estava em 2014 participando de um evento da conferência de Empirical Software Engineering na comunidade de engenharia de software empírica e tinha um workshop específico sobre engenharia de software para startup. E aí eu fui para esse workshop e ali a provocação era assim, quando eu falo de desenvolvimento de software, eu tenho um processo diferente quando eu falo de startup ou não? Essa era a pergunta de pesquisa. E startup? Aí já tinha lá o famoso conceito do Lean Startup, do Eric Rice, de MVP, de desenvolver. A preocupação, na época, era entender assim, quando eu vou lançar um negócio, eu tenho que o mais cedo possível descobrir que eu tenho mercado, qual é o fit de mercado, eu tenho que desenvolver pequenos ciclos de entendimento do negócio e evoluir essa minha startup por fases que começam da ideação, de ter uma ideia, depois da modelagem dessa ideia e transformar num negócio, depois de fazer a tração desse meu negócio e finalmente a escala desse meu negócio. Ao longo dessas fases eu tenho ciclos de experimentação, que no livro do Eric Rice de Lean Startup ele também definiu, e não por acaso, isso lembra muito que a gente fala de metodos ágeis, porque metodos ágeis também prevê ciclos curtos de entrega de valor para o cliente. Quando eu junto metodos ágeis com Lean Startup eu começo a discutir como é que fica a engenharia de software nesse processo todo. Então o que a gente tem buscado estudar é, primeiro, como é que o processo de engenharia de software em todas as suas fases ele se dá dentro de uma startup porque a necessidade de uma startup muitas vezes é botar um produto no mercado ou parte dele em ciclos curtos para validar, muitas vezes sem um cuidado técnico necessário e ideal e aí acaba tendo o que? um surgimento talvez em maior grau da famosa dívida técnica ou débito técnico eu já nem sei qual é a tradução correta mas a gente ouve tanto débito técnico e dívida técnica que é aquela dívida lá na frente a gente vai ter um problema se eu desenvolvo uma parte do meu produto e vou querer escalar e tecnicamente eu não pensei nisso bom essa dívida ela vai aparecer e eu vou ter uma dificuldade vou ter que pagar essa dívida lá na frente então a gente começou a perceber que uma startup justamente pela sua necessidade de dentro da lógica do ciclo curto de experimentação e testagem de mercado tinha uma tendência a deixar de lado algumas etapas do desenvolvimento de software a gente começou a entender que etapas são essas se tem uma forma da gente fazer um processo específico de aliviar de diminuir essa dívida técnica sem que uma startup perdesse o diferencial competitivo que é eu preciso ir a mercado o mais rápido possível pra testar esse MVP esse mínimo produto viável que eu tenho antes que o meu concorrente faça ou antes que eu descubra antes que eu demore pra descobrir que eu tô errado ou mais antes que termine minha grana termine o tempo da minha equipe que eu tenho disponível então desde 2014 quando esse tópico surgiu eu voltei pra cá e disse assim não, só um pouquinho Tecnopulco eu tenho um monte de startup e aí eu comecei com dois alunos de mestrado a trabalhar esse tema a pensar não foi em 2004 se não me engano esses alunos começaram em 2017 mas eu comecei a trabalhar e pensar em que impactos tem os processos de desenvolvimento de software quando eu tenho esse cenário de uma startup com recursos limitados com uma necessidade de fazer algo onde o erro é quase que fatal se eu errar acabou geralmente pra ter uma segunda chance eu vou ter mais recurso mais tempo dedicado e talvez essas pessoas que estão na startup não tenho e desde então a gente tem tentado entender um, quais são os impactos do processo de engenharia de software em startup e dois, como é que eu que é o outro tópico que um dos meus alunos tem trabalhado é assumindo que inovação e empreendedorismo impacto pra sociedade é importante e a gente vê nos currículos e a gente vê nos currículos de referência na SBC cada vez mais esse tema as recomendações da SBC se eu não me engano pro currículo de engenharia de software já tem bastante coisa de empreendedorismo e inovação como é que eu ensino isso? como é que eu ensino o conteúdo de startup num currículo de engenharia de software? então eu tenho um aluno trabalhando especificamente formação empreendedora pra currículos de engenharia de software e um aluno trabalhando adaptação do processo de desenvolvimento de software quando eu falo de startup tentando responder se muda e se mudar o que muda parece óbvio mas uma das respostas que a gente tem é boa parte do que muda tá vinculado ao processo de engenharia de requisitos e Rafael dá uma dica aí o que a gente precisa fazer o que a gente precisa se fortalecer de métodos pra fazer pesquisa em engenharia de software para startups me parece que é um cenário muito crítico um cenário muito delicado pra um pesquisador se envolver e tá acompanhando ali então como é que a gente pode apoiar eles? como é que a gente pode se inserir? que tipo de método a gente poderia usar pra apoiar esse tipo de trabalho? legal só um parênteses já que a gente citou Fabio Kohn e métodos ágeis o Fabio também foi pioneiro em pesquisa com startups quando eu comecei a trabalhar com esse tema o único grupo de pesquisa que eu encontrei no Brasil atuando nesse tema era justamente o Fabio Kohn com o Daniel Kukier que foi, se eu não me engano o primeiro aluno de doutorado dele a trabalhar com engenharia de software pra startups mas voltando pra tua pergunta métodos eu, assim o que a gente tem estudado nesse tema? a gente tem usado métodos essencialmente de base qualitativa porque a gente tenta entender o fenômeno na forma como ele acontece então entender diretamente com as startups a gente não tá preocupado tanto em quantificar mas em si mas sim entender como é que esse fenômeno se manifesta então a gente tem usado métodos qualitativos e aí tanto teoria fundamentada em dados a famosa Ground Theory ciclos de coleta e análise de dados a gente tem usado estudos de caso a gente tem começado a usar pesquisação que é um tema é um método de pesquisa que é muito comum em ciências sociais mas não tanto em engenharia de software eu diria etnografia e pesquisação são métodos que pra abordagens qualitativas de entendimento de um fenômeno eles deveriam ser mais utilizados a etnografia é de observar de estar dentro de uma realidade e entender ela e a pesquisação é estar dentro da realidade e intervir e agir pra que eu mude essa realidade e ver quais são os efeitos disso enquanto eu pesquiso mas essencialmente o que a gente tem tentado usar são métodos qualitativos de pesquisa nessas duas pesquisas estamos usando estudo de caso e Ground Theory mas eu acho que a gente também se beneficiaria como área de métodos como esses que eu já citei etnografia e pesquisação não tenho usado esses dois nessas pesquisas mais uma perrentinha nessa área de engenharia de software para startups a gente acompanhou no Twitter que vai sair ou já saiu não sei um livro que você está co-editando Fundamentals for Software Startup ou algo assim o que é que tem nesse livro aí dá para dar um bisu para os ouvintes o que é que dá para esperar já está disponível esse livro bom quando surgiu essa área de pesquisa a partir daquele workshop naquela comunidade de engenharia de software empírica o professor Peck Abrahamson que é um professor da Universidade de Diváscula que é no norte não é no norte é no meio da Finlândia é acima de Helsinki a Helsinki está mais para o sul é um pouco mais ao norte de Helsinki ele criou um grupo uma comunidade internacional de pesquisa chamada Software Startup International Research Network esse grupo ele se encontra tem reuniões semanais agora a gente parou para o verão europeu aí tem uma parada mas semanalmente esse grupo se reúne para discutir tópicos se não me engano o Fábio Kohn e o Alfredo Goldman eles participam desse grupo também e esse grupo definiu como um dos projetos nos últimos dois anos atrás escrever um livro fazer uma chamada e publicar com a parceria da Springer um livro para trazer conhecimento científico sobre essa área então foi uma chamada aberta para a gente receber propostas de capítulos e este livro ele está organizado tanto do ponto de vista metodológico o que que existe de práticas pesquisas na área um pouco de conhecimento de alguns países então tem lá um capítulo sobre a experiência do Brasil Tecnopulc tem alguns outros países da Europa tem experiência da Noruega como é que eu desenvolvo pesquisa na área de startup e tem alguns capítulos sobre impacto técnico em si então capítulos de dívida técnica de impactos no processo de desenvolvimento de software de impactos na educação como é que eu adapto os currículos de engenharia de software isso que a gente falou agora há pouco e eu acho que esse livro já saiu já está publicado se eu não me engano é para ser lançado agora em 2020 eu só não sei dizer se ele já está disponível mas era para estar não sei se com a pandemia ele atrasou mas se não é para estar então ele está dividido em uma parte que a gente chama de conceitos fundamentais outro que é de metodologia de engenharia de software outro de ecossistemas de startups que é essa visão dos ecossistemas pelo mundo uma outra parte de educação para startups de software como é que eu ensino como é que eu adapto os currículos e uma outra parte que é de histórias histórias de desafios específicos dessa área casos reais de estudos que foram feitos pelo mundo Rafael você atualmente está como diretor do Tecnopuk qual é a sua função no Tecnopuk qual é a prospecção do Tecnopuk para os próximos anos quais os benefícios que uma empresa tem ao fazer parte do Tecnopuk bom o Tecnopuk ele é um ecossistema de inovação ele foi inaugurado oficialmente em 2003 mas o projeto para conceber o parque como eu falei começou na universidade no final da década de 90 em 2004 o Tecnopuk o primeiro ano de operação tinha 20 empresas 400 20 empresas 400 pessoas e 20 mil metros quadrados de ar hoje em agosto agora 25 de agosto de 2020 o parque vai completar 17 anos a gente tem hoje 170 empresas quase 90 mil metros quadrados de ar e 8 mil pessoas de forma aproximada arredondada no parque então o que é o parque a gente diz o Tecnopuk ele é um grande ambiente onde a gente se relaciona com as empresas que estão aqui e fomenta o relacionamento entre elas para que elas impactem a sociedade e a gente tenha desenvolva de forma plena essa relação esse caminho de transformar conhecimento em riqueza que é cada vez mais relevante nos dias de hoje a gente faz pesquisa para compartilhar os resultados que a gente encontra mas a gente também faz pesquisa para impactar a sociedade e um ecossistema de inovação como o Tecnopuk ele surge no início dos anos 2000 aqui na PUC justamente para ajudar para ser uma expressão da pesquisa da universidade fazer com que a gente tenha a partir da pesquisa a gente tenha a capacidade de desenvolver inovação e impactar a sociedade em parceria com as empresas que estão aqui no parque sejam elas startups sejam elas grandes empresas sejam entidades diárias entidades associativas como é que a gente faz isso? o modelo do parque ele é um modelo muito de construção colaborativa de relacionamento muito forte em que toda empresa que está aqui ela tem que interagir com a universidade de alguma forma e essa forma ela é ampla eu posso interagir em programas de educação em captação de recursos em fontes de fomento públicas, privadas em áreas de interesse comum eu posso fazer projetos de inovação pesquisa básica pesquisa aplicada enfim eu tenho uma infinidade um espectro enorme de oportunidades de interação a única coisa que a gente sempre reforça ou por todas as empresas que nos procuram é assim estar no parque não é simplesmente estar num espaço físico espaço físico é um componente importante mas mais importante que isso é entender que uma empresa que faz parte de um ambiente como o Tecnocook ou como o Porto Digital ou como o Parque da UFRJ ou como o Tecnocinos ou diversos ambientes ou o Sapiens em Floripa tem diversos ambientes de inovação como esse espalhado pelo Brasil é a empresa tem que entender por que ela está aqui e muitas vezes quando alguém me pergunta por que uma empresa iria para o Tecnocook ou para qualquer ambiente como esse justamente porque um ambiente como esse se bem explorado pelas empresas faz com que o seu negócio se beneficie ao mesmo tempo que ela interage então é um ganha-ganha para todo mundo a interação que ela tem com a universidade vai fazer com que ela busque coisas que ela jamais pensava que podia acontecer ou que podia existir vai desenvolver um projeto que vai acelerar algo que ela demoraria talvez mais tempo para fazer um exemplo que eu dou quando a gente teve em 2009 a vinda da ThoughtWorks a ThoughtWorks é uma consultoria americana baseada em Chicago tem operações pelo mundo inteiro e ela veio para o Brasil o primeiro escritório dela se instalou no Tecnocook foi a primeira empresa do Tecnocook a adotar um ambiente aberto de trabalho em 2009 ela se instalou em uma área de mil metros quadrados totalmente aberta e foi o digamos assim o empurrão que faltava para que uma quantidade de empresas na sequência não só adaptasse o seu ambiente para o ambiente aberto como contratasse a mesma arquiteta a mesma pessoa que fez o projeto da ThoughtWorks fizesse para elas também então aquelas empresas que estavam pensando não que isso não pudesse acontecer em outros ambientes mas um ambiente como esse ele é propício ele de alguma forma ele induz ele de alguma forma ele ajuda com que essas coisas aconteçam de uma forma mais orgânica com o passar do tempo muito legal Rafael e como é que funciona a interação professor-empresa não necessariamente você mas de maneira geral os professores de computação eventualmente vem um aluno fazendo mestrado doutorado e esse aluno não sei tem um contrato com ele você vai participar do projeto da empresa o aluno fica aberto se eu tiver interesse eu vou se não tiver uma bolsa de outra agência de fomento eu não participo tem alguma disciplina nesse sentido como é que é a interação formal dos alunos a gente evoluiu ao longo dos anos evoluiu aprendeu errou bastante aprendeu bastante acertou também bastante a universidade ela tem desde o início quando se criou o modelo de inovação ela criou uma área específica para fazer essa interface de gestão com as empresas esse cuidado de entender quais são as demandas que a empresa tem quais são os pesquisadores com conhecimento e habilidade ou pesquisadores aptos a responder as demandas das empresas e é um processo que é construído não tem uma via única posso ter um pesquisador numa área tal que quer desenvolver um projeto eu posso ver que empresas do parque ou empresas em geral tem interesse em desenvolver esses projetos ou eu posso ter uma empresa que tem uma demanda já fizemos isso é uma empresa que vem com um interesse em desenvolver pesquisa nessa área ou evoluir numa determinada área bom vamos ver se não dá para induzir uma linha o desenvolvimento distribuído não deixa de ser algo que foi feito assim a PUC iniciou o TecnopUC vieram 13 empresas com projetos distribuídos não se falava disso no Brasil não se tinha essa área de pesquisa fomos lá e isso podia eu lembro que em 2003 quando a gente ouviu falar disso pela primeira vez eu pensava assim puxa eu era aluno de mestrado e eu tinha um dilema que era será que esse negócio realmente vai dar certo será que desenvolvimento distribuído é uma coisa interessante tinha duas opções ou esse negócio escalar ou acabar no meu mestrado mas o ponto é que isso veio a partir de um contexto gerado pelas empresas do TecnopUC disso um pesquisador entendeu que era uma oportunidade selecionou um aluno vários na verdade isso virou um tema de pesquisa a gente ampliou isso com outras empresas que vieram depois disso então esse modelo ele vale para a área de TI e aí vale dentro da área de TI para todo tema que for relevante seja para um pesquisador ou para uma empresa então pode ser o interesse do pesquisador procurar uma empresa pode ser uma empresa ter interesse em pesquisar um determinado tema e aí se conversa se conversa que projeto é esse como é que eu vou financiar os alunos se eu vou ter uma complementação de captação de recursos de fora se aproveitando de oportunidades digitais de fomento se discute propriedade intelectual é super importante então a dimensão de propriedade intelectual de cada projeto que existe mas eu acho que o principal de tudo é um ambiente como esse pressupõe interação uma empresa não está aqui somente para ocupar um espaço físico ela tem que entender que ela se beneficia de estar aqui a universidade naturalmente se beneficia de estar aqui e vai da nossa capacidade como pesquisador como empresas como alunos como comunidade como um todo entender as oportunidades que existem e criar a partir delas várias coisas surgiram vários projetos inovações diversas coisas que a gente nem fica sabendo inclusive por força de cláusulas de confidencialidade mas o fato é que tu tem um ambiente altamente qualificado para desenvolver pesquisa que pode se transformar em inovação para a sociedade e nesse contexto de pandemia quais foram as mudanças que precisaram ser implementadas aí na Tecnopuk para migrar para o ambiente de desenvolvimento distribuído de software você até já falou um pouco algumas das coisas aquela questão lá da reunião mensal que passou a ser semanal mas quais são os principais desafios para essas empresas agora nesse momento qual a perspectiva para esse fim de ano para o próximo ano e se as empresas vão retomar o formato tradicional quando acabarem as restrições Bom o parque em si a equipe de gestão do parque ela foi toda para trabalho remoto o que a gente fez foi migrar alguns dos programas do parque para modelo online então a gente tem um programa um programa de modelagem de negócio chamado Startup Garage que é um programa de imersão a gente alunos pesquisadores toda comunidade acadêmica que tem interesse em empreender tem uma ideia submete essa ideia para ser selecionado participa do Startup Garage um programa de imersão e até então desde que esse programa existe a gente sempre fez esse programa presencial e uma das coisas que a gente fez foi migrar esse programa para trabalho remoto o nosso programa modelo de desenvolvimento de Startups também a gente migrou para remoto então boa parte dos processos a gente passou ali naquele primeiro mês para uma reflexão para ver como entrando especificamente na área de engenharia de software eu não tenho conhecimento de todas porque isso é muito particular de cada uma mas eu obviamente eu posso dizer para vocês que se não todas imagino que todas mas não dá para afirmar com 100% de certeza migraram boa parte dos seus processos para um trabalho remoto e migraram da mesma forma que a gente fez um movimento para adotar plataformas online e se adaptou muitas delas as que já estavam preparadas só deram aquele empurrãozinho a pandemia deu aquele empurrãozinho final e aquelas que não estavam preparadas tiveram que correr para buscar adaptar os seus processos seus fluxos suas práticas para um trabalho remoto e o que a gente tem eu não vou me vou tentar vou ter o cuidado talvez de não repetir o que eu já falei em relação a tendências o que a gente tem visto é isso acho que as políticas de trabalho remoto elas vão se adaptar eu acho que vai ser muito mais frequente eu acho que não vai ter o 100% remoto porque tem coisas que ainda precisa e eu acho que é muito importante ter o contato presencial acho que os espaços físicos vão sofrer uma adaptação não necessariamente uma redução porque eles ainda são e eu acho que eles continuarão sendo importantes dentro desse processo mas certamente vai ter uma reflexão e eu acho que a reflexão principal é antes eu estava presencial com algumas evoluções digitais hoje eu estou 100% digital e eu vou ter talvez agora eu vou ter uma incidência maior do digital sem perder o presencial mas mais do que eu tinha antes excelente Rafael a gente já está caminhando aqui para o final acho que foi um papo excelente que a gente teve aqui a gente ia falar sobre desenvolvimento de software distribuído acabamos falando sobre agilidade startups tecnopoque então acho que foi um bate-papo muito legal e aí antes de encerrar a gente tem uma sessão aqui mais de indicações então você mencionou vários livros e artigos para aqueles interessados em adotar desumente de software distribuídos mas quais são aqueles que são os fundamentais ou o fundamental aquele que não pode passar desapercebido aquele livro aquele artigo que tem que estar na mesa de cabeceira daqueles interessados ou do aluno de pós-graduação que está com esse tema bom eu recomendaria pode parecer antigo por fazer mais de 20 anos mas eu acho que a gente tem que entender é muito importante entender a história para entender como é que a gente chegou até aqui então eu diria assim tem um livro que é um livro seminal na área que se chama Global Software Development se eu não me engano vou confirmar depois o nome que é de um professor da escola de negócios da American University Global Software Teams é o nome do livro ele publicou esse livro em 1999 foi o primeiro livro que eu li no tema é o Aaron Carmel ele publicou para mim seria um livro indispensável para a gente entender a história de como é que surgiu por que que surgiu recomendaria também esse livro do pessoal da IBM falando especificamente de Scrum distribuído porque aí seria a evolução do entendimento de trabalho remoto com a visão ágil que foi publicado se eu não me engano em 2010 se não me falo a memória o nome é esse The Handbook of Distributed Scrum e se quiser entender um pouco do que se fez no Brasil até 2007 especificamente aqui na PUC tem um livro que a gente publicou que se chama Desenvolvimento Distribuído de Software tem algumas outras que eu posso depois deixar como listagem de leitura mas acho que esses dois o do Carmel e esse da IBM são os dois são um que fala da história outro que fala de prática e traz a dimensão de metodologias ágeis para dentro do jogo então especificamente sobre esse tema eu recomendaria esses dois fora os diversos artigos que a gente tem as edições especiais dos periódicos internacionais e eu recomendaria a leitura das duas edições especiais que a gente teve da I3S Software Magazine que é uma revista voltada para os profissionais de software a I3S Software ela publicou dois special issues de desenvolvimento distribuído um se eu não me engano foi em 2006 e outro em 2010 mas a gente tem que eu não me lembro agora de cabeça a gente tem que só confirmar mas são dois que eu recomendaria Rafael para você qual é a próxima fronteira da engenharia de software é uma boa pergunta eu acho que o que a gente vai descobrir já descobriu ou tem se dado conta cada vez mais é que tecnicamente a engenharia de software a gente vem numa evolução ao longo dos anos mas as práticas o que mudou na interação na engenharia de software eu acho que o que mudou foi o nosso entorno o mundo em torno disso o avanço das tecnologias a importância das pessoas eu acho que para mim do ponto de vista eu separaria assim do ponto de vista de pesquisa em engenharia de software eu acho que a próxima fronteira é a gente entender de vez a importância da indústria a importância da pesquisa conectada com o mercado e do ponto de vista científico eu acho que a dimensão essa dimensão humana é o entendimento de que às vezes a resposta que a gente quer dar para um problema técnico talvez não seja uma resposta técnica talvez seja uma resposta mais humana mais comportamental isso é o que me vem na cabeça a queimar roupa quando eu penso nas fronteiras da engenharia de software a importância uma resposta talvez não técnica para um problema técnico e cada vez mais o entendimento que a gente tem que se aproximar da indústria e ter isso como prática no nosso dia a dia do ponto de vista de pesquisa tá ótimo tá muito bom muito obrigado Rafael Gustavo você quer falar mais alguma coisa? queria só agradecer a disponibilidade Rafael acho que foi um bate-papo excelente e se você tiver um último comentário sugestão dos nossos ouvintes fica à vontade a palavra é sua e obrigado novamente bom eu só queria agradecer parabenizar a todos vocês por essa iniciativa eu acho que esse tipo de ação e de iniciativa a gente precisa para cada vez mais dar visibilidade do que a gente faz o que as universidades no Brasil fazem o que as nossas áreas de pesquisa fazem no nosso país então eu parabenizo vocês por puxarem essa iniciativa desse podcast que tem uma vida longa e que a gente realmente busque seja em pesquisa básica pesquisa aplicada interação com a indústria inovação a gente busque fazer aquilo que nos traga satisfação acho que como mensagem final eu diria a gente tem que buscar aquilo que nos satisfaça independente do que a gente faz então essa seria a minha mensagem final obrigado Rafael um abraço um abraço obrigado a todos e aqui a gente encerra o nosso episódio se você gostou da conversa assine o nosso podcast no seu agregador favorito estamos nas principais plataformas sigam-nos no twitter arroba fronteiras.es e no youtube fronteiras da engenharia de software fique à vontade para comentar retwittar e divulgar nosso podcast o fronteiras da engenharia de software é um podcast feito em colaboração com Adolfo Neto UTFPR Curitiba Marcela dos Santos e Fábio Petrillo Universidade do Quebec no Canadá Gustavo Pinto Universidade Federal do Pará Leonardo Fernandes Instituto Federal de Alagoas e Marco Túlio Valente Universidade Federal de Minas Gerais um abraço pessoal esse podcast foi editado pela produtora Reis E aí e aí e aí e aí